Um homem foi autuado em mais de 110 mil reais, mais de 110 mil reais por criar pássaros silvestres em cativeiro. Essa apreensão aconteceu em uma casa no bairro Ideal, aí em Ipatinga, Gisele. Pois é, ô Saulo, foi muito pássaro, por isso o valor, este valor de 116 mil reais em multa, né? A polícia militar de meio ambiente recebeu denúncias de que os pássaros estavam em uma residência no bairro Ideal. Chegando lá, a polícia constatou que havia 78 canários da terra presos em gaiolas e que o homem não tinha nenhuma autorização para manter essas aves na casa dele. Ele foi conduzido à delegacia de polícia civil e autuado em mais de 116 mil reais. Saulo, é muita coisa, né? Também é muito pássaro o que ele tinha ali sem autorização, né? E a pessoa tem que pagar esse valor. A polícia militar de meio ambiente aplica essa multa e o suspeito é obrigado pela justiça a pagar esse valor. Mais de 110 mil reais, como a Gisele falou, muita quantidade de pássaros silvestres criados em cativeiros. O que a legislação ambiental proíbe. Agora o camarada vai ter que desembolsar aí, sabe lá Deus como, mais de 110 mil reais e pagar a multa. E pagar essa multa e responder na justiça por esse crime ambiental.